Para passarmos ao nosso próximo painel, para falarmos sobre disrupção, tributação seletiva, corretiva e sustentável, quero convidar aqui ao palco o deputado Lidbeck Farias, Natália Moreno, professora da Faculdade de Direito de Coimbra, Juan Pablo Jiménez, professor e consultor do CIAT, José Savoia, professor da FIA USP, e Miguel Albim, professor do ISEG, Lisboa. Olha, primeiro agradecer aqui a Zé Roberto Afonso, ao ministro Gilmar Mendes, ministro Eduardo Jorge, pelo convite. Você sabe que o Zé Roberto Afonso me passou um WhatsApp dizendo que precisava que eu fosse um moderador autoritário. Minha tarefa aqui não é simples. Mas eu acho esse painel muito importante. Primeiro, quando a gente fala de sustentabilidade. Está muito claro agora, nesse novo momento do Brasil, com o presidente Lula frente, Zé Roberto Afonso, que a liderança geopolítica do Brasil passa pela questão ambiental, passa pela Amazônia. Mas eu diria mais, passa pela oportunidade, Pedro Paulo, deputado, em relação à transição energética. O Brasil é o país mais bem situado nesse tema, pela força da energia eólica, pela força da energia solar. Acho também que, nesse debate, nós estamos enfrentando no Brasil uma luta contra o crime organizado. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, nesse momento. O poder crescente das milícias. Nisso eu acho muito importante ressaltar que o debate, por exemplo, sobre tributação de fumo, de bebidas, de combustíveis, joga um papel determinante nesse momento. E eu estou aqui na frente do nosso secretário de Receitas, Barreirinhas, porque no Rio de Janeiro, de forma muito clara, os grupos dominam o território e, secretário, postos de gasolina são controlados pelas milícias, em todas essas áreas. Então, mais do que uma tributação, a gente já tem um consenso no Brasil, por exemplo, em relação à tributação de cigarro e bebidas, pelo lado da questão da saúde pública. Mas acho que agora o desafio nosso é maior. não é só tributar, é fazer rastreabilidade. Nós já tivemos no Brasil, nós temos a rastreabilidade dos cigarros, já tivemos de bebidas, o sistema foi desligado, mas parece que vai voltar a funcionar, tem uma adição do TCU sobre isso. Mas eu acho fundamental avançar também em relação a combustíveis e ouro. a questão do garimpo ilegal também é um tema que eu acho que é importante. Então, acho que esse painel pode trazer esses assuntos, o destaque para esses assuntos, que são muito importantes. Mas eu queria, Zé Roberto, sem tomar tempo, falar de um tema que é lateral a esse e, para mim, é muito importante nesse debate do Brasil, que é sobre a desigualdade, a profunda injustiça tributária que reina no Brasil. Nós temos agora um debate da votação da reforma tributária da primeira fase, que é a do consumo, e tem uma segunda fase, que é sobre renda e patrimônio. E estamos, Rache, no meio de uma discussão sobre metas de resultado primário. Eu acho que, às vezes, tem uma saída que é muito simplista, como se fosse cortar políticas sociais, cortar investimentos. E a gente não entra num debate que, para mim, é central. A desigualdade e a injustiça tributária no Brasil é impressionante. E o impressionante, quando a gente vai ver, tem um texto bem aprofundado do economista Rodrigo Horaí, Sérgio Gobetti, que ele chama a atenção que o problema é do 1% mais rico. Entre o 0,1% e o 0,01%. Estamos falando de 0,01% de 20 mil pessoas com patrimônio de algo em torno de 150 milhões de reais. E, quando você vai ver, são justamente esses que menos pagam tributos no país. Pagam algo em torno de 5%. Quando você pega setores médios, que ganham entre 20 e 26 mil reais, já paga 11%. Agora, quem paga mesmo são os mais pobres. Porque, no Brasil, infelizmente, 50% da tributação cai em cima do consumo. Então, você prejudica os mais pobres. Isso aqui, nos Estados Unidos, tributação de consumo, 17%. Nosso CDE, 30 e poucos por cento. Nosso Estados Unidos, tributação de renda e patrimônio é de 60%. No nosso caso brasileiro, de apenas 23%. São distorções que a gente tem que enfrentar. Distorções, por exemplo, em relação à tributação de lucros e dividendos. Você sabe que dois países do mundo não tributam lucros e dividendos. Brasil e Estônia. Aqui, em Portugal, a alíquota de tributação de dividendos é de 28%. Lá no Brasil é de zero. Então, um funcionário público, um professor, que ganha cinco mil reais, paga 27%, e meio. Um acionista de um banco, que ganha dois milhões por mês, paga zero. É uma distorção que tem que ser enfrentada. Em relação à tributação de heranças também, 8% só no Brasil é o limite máximo. Nos Estados Unidos, e a gente sabe, não estamos falando em nenhum país socialista, 40%. Na Alemanha, mais de 30%. No Japão, mais de 55%. Esse debate, eu acho, Zé Roberto Afonso, que vai assumir um papel de destaque no próximo período. Porque essa discussão da questão fiscal, o que fazer, cortar investimentos, políticas sociais, aumentar a arrecadação, essa discussão já está posta no nosso país. O deputado Pedro Paulo foi o relator dos fundos exclusivos e offshores, que também não pagavam. Fez um belíssimo relatório, foi aprovado. Então, esse é um tema que eu acho que nós vamos ter que enfrentar. Mas, Zé Roberto Afonso já está olhando para mim, e eu vou passar imediatamente para a nossa professora Natália Moreno. Bom, muito boa tarde a todos. Obrigada pela excelente introdução. Obrigada ao FIB. É um prazer imenso participar novamente num evento. Obrigada ao Instituto Jurídico, na pessoa da doutora Matilde. Também um prazer imenso participar em mais um evento do IJ. e, enfim, eu vou propor aqui, até porque o tempo é bastante curto, eu vou propor analisar a problemática da tributação seletiva, corretiva e sustentável de uma forma transversal e geral. Porque as três temáticas acabam por se reconduzir a um problema essencial jurídico, a minha visão vai ser só jurídica, as três temáticas acabam por se reconduzir a um problema essencial, fundamental, que é o problema da tensão dialética entre a autonomia individual e a responsabilidade. A autonomia, o exercício de liberdades, por exemplo, de fumar, de beber, de consumir combustíveis fósseis, de realizar determinadas atividades econômicas que causam danos particularmente gravosos à sociedade e a responsabilidade que cada indivíduo e que cada pessoa individual ou coletiva tem, portanto, proporcional ao exercício das suas liberdades, de contribuir assim para a partilha dos custos sociais, para a partilha dos custos sociais que advêm do exercício das suas liberdades individuais e liberdades econômicas. Essa tensão entre autonomia e responsabilidade é a matriz estrutural do direito, permeia todo o ordenamento jurídico e, na minha visão, é um parâmetro, sim, de legitimação, de validade de tributos que sejam seletivos, de tributos que sejam corretivos, de tributos que visem realizar o valor jurídico da sustentabilidade e depois eu vou analisar a problemática da tributação seletiva, corretiva e sustentável à luz do princípio da proporcionalidade. Então, assim, a minha ideia é fazer uma recondução geral em primeiro lugar no que concerne validade material, a validade jurídica, a juridicidade desses tributos e depois a problemática da proporcionalidade. Então, como já comecei a avançar, bem entendo que os tributos, tendo assento no princípio da solidariedade e pensando na relação dos indivíduos e das pessoas coletivas como uma relação de partilha de uma existência comum, o exercício das liberdades individuais, nomeadamente das liberdades econômicas, convoca acrescidas responsabilidades e obrigações pela correção de efeitos, de danos, de custos que são colocados à coletividade em geral, pelo exercício dessas liberdades e atividades econômicas. Então, efetivamente, se uma determinada atividade econômica polui de modo mais intenso o meio ambiente ou emite gases de efeito estufa que são comprovadamente a principal causa das alterações climáticas antropogênicas, faz todo sentido que quem exerce liberdades econômicas e assim polui de modo mais gravoso o meio ambiente, assuma as respectivas responsabilidades e de modo proporcional aos custos sociais que coloca a coletividade de modo proporcional aos danos gerados à coletividade, assuma responsabilidades de endereçar, de corrigir, de mitigar os deletérios efeitos causados à comunidade como um todo. E assim falamos da tributação sustentável, assim falamos da tributação seletiva, assim falamos da tributação corretiva. Então, na minha visão, não há qualquer problema quanto à validade material de tributos que visem endereçar problemas de sustentabilidade, endereçar problemas de correção de falhas de mercado, endereçar problemas de custos sociais que são colocados ao meio ambiente, à saúde pública. Depois, tem a outra parte da questão que já não é uma parte da questão de validade ou de legitimação jurídica, mas sim da proporcionalidade. Porque no relacionamento do Estado tributário com os contribuintes, no relacionamento do Estado tributário de modo mais amplo com a sociedade e com o mercado, há várias formas de o Estado tributário e não tributário do Estado regulador, do Estado social, do Estado interventor, há várias formas de o Estado endereçar esses custos sociais, há várias formas de o Estado realizar o princípio da solidariedade, realizar o princípio da responsabilidade. A tributação é apenas uma delas. No relacionamento do Estado com a sociedade, no relacionamento do Estado com o mercado, ele pode fomentar determinadas atividades econômicas, criar incentivos, ele pode regular, ele pode proibir, tucur, o exercício de determinadas atividades econômicas, e ele pode tributar, seja para incentivar ou desincentivar, a prática do fato gerador. Então, o tributo aqui, quando a gente fala nesses tributos, natureza jurídica extrafiscal, sobretudo, o tributo aqui é um dos meios possíveis para atingir fins e realizar valores. E aí coloca-se a questão da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade. Diante dos diversos meios que o Estado tem à sua disposição para proteger o meio ambiente, para proteger a saúde pública, o tributo é o meio mais adequado, é um meio necessário, é um meio proporcional em sentido estrito? A partida parece-me que sim, porém, nós podemos pensar em duas situações em que o tributo não me parece ser um meio adequado nem necessário, e numa outra situação em que o tributo é adequado, é necessário, e a mim me parece proporcional em sentido estrito. A primeira situação em que, embora válida juridicamente, a tributação não passaria no teste da proporcionalidade, na minha visão, é o caso bastante recente da tributação dos windfall gains de produtos energéticos e de supermercados para endereçar o problema da crise energética e para endereçar o problema da inflação. E aí foram criados tributos para reduzir esses ganhos excessivos, os windfalls, e que, na minha visão, não são adequados. Por quê? Porque os problemas que estão na base que ensejaram a tributação são problemas estruturais, são problemas que demandam, no caso da crise energética, uma regulação contínua e sustentada por parte de reguladores setoriais, e a tributação não é a via adequada para responder ao funcionamento dos mercados energéticos, mas sim à regulação econômica setorial, e depois a problemática das inflações de produtos alimentares, dos ganhos excessivos dos supermercados, tampouco poderia ser a tributação convocada aqui para endereçar o problema, porque é um problema também de natureza estrutural que tem que ser endereçado por via de uma política de curto, médio e longo prazo monetária e cambial. E, de outro lado, tributos que incentivem ou desincentivem determinadas atividades econômicas podem ser, sim, adequados, podem ser, sim, passar no teste da necessidade e passar no teste da proporcionalidade em sentido estrito, caso, por exemplo, a alternativa seja proibir de todo a prática da atividade econômica. Então, antes de tributar para desincentivar o exercício do comportamento ou da atividade econômica, do que simplesmente proibir de todo tucur a prática da atividade econômica ou o comportamento que se visa dissuadir pela via da tributação. Então, são essas as minhas observações, análises, reflexões, como é que queiram chamar, acerca da validade jurídica das tributações seletivas, corretivas e sustentáveis, e acerca da proporcionalidade da convocação dos tributos para corrigir esses desvios sociais e de mercado. Obrigada. Quero agradecer a Natália, a professora Natália, que falou exatamente dez minutos. Eu vou passar agora para Juan Pablo Jiménez, que é professor de Orçamento e Financiamento de Políticas Públicas da Flaxo em Buenos Aires. Dez minutos. Muito obrigado ao FIBE, muito obrigado ao Sr. Roberto por a possibilidade de estar aqui nesta maravilhosa cidade e nesta universidade maravilhosa que é tan importante para a história das ideias universalmente. Primeiro, uma aclaração. Minha mirada é como economista e como professor de Finanças Públicas. Então, eu vou tentar ser uma mirada integral. A divisão entre tributação e gasto público é uma divisão que pode ser funcional, entre os ministérios e uma divisão que é analítica. Mas, o que nos importa é o impacto neto das finanças públicas, é o impacto neto da política fiscal. Então, quizás vou dar uma aclaração nesse sentido. Esta mesa nos interroga sobre temas e vou falar em espanhol mais tratando de ser devagar. Uma aclaração porque sei que temos pouco tempo, muitos dos temas que vou tratar estão em um capítulo do livro que ayer se apresentou sobre desafios tributais, sobre a tributação 4.0 e alguns dos temas que vou deixar planteados vão estar em um trabalho que estou fazendo para o CIAT sobre os desafios das administrações tributárias para lograr uma tributação mais amigável com o meio ambiente. com o qual seguramente vou ficar com alguns temas pendentes e se vocês têm problemas para dormir les sugiro ler o capítulo do livro que é bom e mais sano que qualquer pastilla ou o trabalho que saquemos com o CIAT. Não deve haver melhor maneira de poner a prova tudo o que sabemos sobre os impostos corretivos ou piguvianos. Nós somos falamos os economistas que um imposto corretivo é um imposto piguviano, que atender as consequências da principalidade da madre de todas as externalidades que é o cambio climático. Uma aclaração. A ver, a ideia do imposto piguviano é algo que suele chocar com os objetivos de qualquer administración tributária. Por quê? Qual é o imposto piguviano óptimo? É o imposto que recaude a cero porque é aquele que logra corregir a externalidade. Então, na medida que a base imponível é a externalidade, então, é difícil falar muito habitualmente da justificação conceptual que está atrás dos impostos selectivos, que são a base dos impostos corretivos, dos impostos selectivos ao consumo, é a lei de Ramsey, ou seja, usar a base imponível de aquel bien ou produto mais inelástico. Isso permite gravar fortemente e uma alta recaudação. Con o qual, o desafio para transformar estes viejos excise taxes que bem falou Alberto, que, en realidad, é isso, vamos a usar viejas herramientas para atender o cambio climático, é transformar, passar de Ramsey, que Ramsey le passe la posta a Pigou para poder usar estes impostos. A ver, este é um problema maior, digo, se bem há um consenso científico muito alto sobre que as fontes do cambio climático é a emissão de gases estufa, e que há um compromisso de quase 190 países, que é o de acordo do 2015, a implementação de reformas se posterga e os eventos climáticos extremos se multiplicam nos últimos anos e nos últimos meses. E, por outro lado, temos que ter en cuenta que a governança que temos sabido construir foi bastante ineficitiva para atender outros males públicos globales, como a desigualdade global, como os problemas migratorios, como os problemas de... como a pandemia. Então, a política tributária tem dois roles muito marcados nesta transição desde energias fósiles a energias mais limpas. A primeira tem que ver com fortalecer a capacidade de mitigação que tem o sistema tributário através da implementação dos impostos corretivos. Ou seja, que tem atrás a ideia de que o que contamina paga, como bem disse a professora antes. Por outro lado, o outro desafio é recaudar imposto para financiar as iniciativas de adaptación ao cambio climático. que, de acordo com os últimos cálculos de CEPAL, na região van, e dependendo de quando empecemos com a mitigação, van desde dois pontos do PIB até cinco pontos do PIB anuales. A necessidade de adaptación de nossa infraestrutura é altíssima. Então, esses dois roles me parecem importantes. O que é um imposto verde? O imposto verde é aquel que grava cuja base imponible é o daño ambiental e cujas alícuotas de alguma maneira intentan corregir ese daño ambiental ou chegar a um objetivo prefijado como os objetivos que se han marcado nos acuerdos internacionales. Estão clasificados em três grupos aqueles que vão sobre a energia que sobresale o imposto aos combustíveis aqueles que vão sobre o transporte que sobresale os imposto aos automotores e outros entre os quais há imposto aos recursos naturales e aos recibos. Esta como decía antes esta clasificación tan amplia nos permite utilizar viejos impuestos e tratar de readaptar e nese sentido eu vou a plantear de acordo a lo planteado por os organizadores pensar en três tesis pensar en três pontos que creo que son importantes para deixar planteados e para plantear a discusión. Primeiro que estes múltiples roles vão requerir reestructurar capacidades habilidades en as autoridades tributárias en as autoridades fiscais de os países e esas van desde identificar claramente as fuentes de emisión no somente identificarlas sino tamén cuantificarlas cuantificar las elasticidades en términos de ingreso e de precios de cada una de estas actividades e a partir de ahí medir impacto fiscal de cada de las reformas eso va a requerir adaptar los recursos humanos en esta capacitación ese es uno otro tiene que ver con que no podemos cargarle más allá de que la literatura en los últimos años dice que la mejor manera de poner un precio de carbono son los impuestos la verdad es que los gobiernos tienen distintas maneras de regular la emisión de carbono una tiene que ver con la fijación de precios vía impuestos otro tiene que ver con el mercado de carbono con estas ideas de cap and trade otra tiene que ver obviamente con la regulación con distintos tipos de regulaciones ustedes saben para eso definir una taxonomía que no siempre es fácil ni inocua lo que definamos y los gobiernos al contar con todas estas opciones tienen que de alguna manera coordinar dentro del gobierno y con el sector privado este tipo de actividades para lograr resultados adecuados por último recordar que los compromisos de descarbonización tienen un impacto fiscal muy importante a que me refiero o sea estamos el el consumo de combustibles y la el consumo de combustibles fósiles y la producción y extracción de combustibles fósiles es una base imponible muy muy importante para nuestros países para todos los países el consumo de combustibles lo es todos los países tienen impuestos al consumo de combustibles lo que llamaríamos un downstream impuestos downstream y los países productores tienen impuestos upstream que tienen también en algunos países de la región son muy muy importantes o sea la idea de descarbonización los compromisos de descarbonización pueden significar en muchos casos stranded assets o sea activos varados que no van a ser utilizados y eso tiene un impacto fiscal y un impacto redistributivo importante si uno ve los departamentos en Bolivia aquellos departamentos productores son muy muy dependientes de la recaudación del IDH que se basa en la recaudación de impuestos a los combustibles entonces esa red esa redistribución que se va a dar por las medidas de descarbonización requiere para poder implementarse mecanismos compensatorios no necesariamente esos mecanismos compensatorios lo va a hacer la tributación pero va a ser necesario que se tengan en cuenta y sobre todo reemplazar esas bases fiscales que no se van a poder utilizar y ese es un problema mayúsculo por último para terminar una me permito pasarles un aviso nosotros desde la Asociación Iberoamericana de Financiación Local junto con el BID y junto con la CEPAL organizamos todos los años las Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local el año que viene van a ser en Belén do Pará por lo cual por motivos obvios Belén es un lugar por su ubicación por ser en Brasil y por y por ser un año antes de la COP que va a ser en el año 2025 va a ser el tema climático y estos temas que estamos discutiendo van a ser centrales va a haber un call for papers ojalá se presenten en forma personal y ojalá las organizaciones que están acá nos puedan acompañar muchísimas gracias muy gracias voy a pasar para ahora profesor José Savoia que es profesor doutor la USP cinco minutos muito obrigado cumprimento a todos e a todas aos organizadores pelo convite a grande questão da tributação é a vontade do executivo de querer fazer mais pela sociedade uma sociedade que exige mais investimentos em infraestrutura exige mais despendios em saúde em educação precisa arrecadar mais então é disso que nós discutimos deputados nós discutimos que a vontade desse governo é sim aumentar os seus investimentos e principalmente em muitos desses investimentos em áreas sociais logo há que ter vontade política para poder fazer uma reforma esse é o primeiro passo o segundo passo não é só a vontade mas é saber lidar com aquilo que nós chamamos de ação coletiva ou seja todos aqueles que vão se sentir desconfortáveis com fazer uma reforma eles vão tentar bloquear e é preciso atuar no campo do congresso na sociedade na mídia para poder reduzir esse espaço e aí o que ocorre muitas vezes nós temos que tomar decisões que desagradam a determinados grupos nessas mudanças mas elas são imperativas o bem coletivo é que está por trás por trás de tudo isso eu vejo essa orientação que nós estamos tendo hoje de muita coragem de fazer ao mesmo tempo uma reforma da tributação da renda e uma reforma da tributação do consumo como um passo gigantesco dificilmente um país lança frentes tão distintas e tão difíceis de serem alcançadas ao mesmo tempo e incorporou a esta o desafio de fazer com que a nossa economia seja mais sustentável então você veja a sustentabilidade é algo que nós estamos tentando tirar um atraso de mais de 15 anos em relação ao CDE nós estamos fazendo uma mudança em torno da sustentabilidade muito depois do que fez Suécia do que fez Portugal do que fez toda a União Europeia e é isso que nós temos que acelerar são inúmeros exemplos e eu não gostaria de gastar o tempo mas quero citar apenas um em Cuiabá o prefeito da cidade decidiu conceder uma redução que pode chegar quase a nulidade do pagamento do IPTU imposto predial e territorial que tem aqui em Portugal para quem fizer na sua residência no seu terreno no seu estabelecimento o uso de energia sustentável então aquelas pessoas que tem lá condição de fazê-lo podem ter uma redução muito grande do IPTU o que torna o que se torna um exemplo para outras cidades no país então nós temos muitos exemplos bons que estão acontecendo infelizmente nós temos uma grande dificuldade no país que é a dificuldade que enfrentam enfrentaram algumas nações desenvolvidas de não permitir e o senhor mencionou isso que o crime organizado consiga fazer a segunda etapa a primeira etapa é a contravenção é a fraude é a sonegação a segunda etapa é o que é limpar o dinheiro então isso que o senhor colocou a meu ver é fundamental é preciso que se combata essas formas de branqueamento de recursos de lavagem de recursos que hoje está sendo feita aos olhos de todos nós quando vamos às vezes em um posto de gasolina ou vemos ali o camelô vendendo cigarros contrabandeados para o senhor ter ideia os senhores e as senhoras terem ideia uma estimativa de que somente no segmento de bebidas nós podemos ter entre fraudes contrabando sonegação algo em torno de 39 bilhões de reais por ano esse número é um número que foi levantado por uma empresa internacional a Euromonitor que fez esse levantamento em 2020 para a situação brasileira e divulgou esse estudo em 2021 nós acompanhamos isso e vemos o seguinte há sim espaço para que nós possamos mudar essa realidade do Brasil a sustentabilidade é o primeiro caminho está certo e as ações corretivas as ações que possam vir posteriormente elas serão todas dentro de uma nova ótica eu encerro agradecendo a oportunidade bem professor vou passar agora para o Miguel Albim que é professor catedrático de economia do ISEG Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa o senhor tem cinco minutos muito obrigado eu queria antes de mais agradecer o convite que me foi endereçado e dizer que participo com grande gosto neste evento nesta universidade e nesta cidade onde aliás nasci há algum tempo não queria muito repetir algumas das coisas que foram ditas por quem me precedeu foi muito interessante a abordagem jurídica porque é quase como se por outras por outras palavras estivesse dizendo o mesmo que os economistas dizem nestes impostos há aqui uma destas expressões desta sessão é digamos assim particularmente desagradável que é os impostos corretivos portanto não só nos estão a impor algo como ainda por cima nos estão a corrigir depois há um outro que é um bocadinho mais simpático são os impostos sustentáveis ou os impostos verdes pelo menos são impostos mas aparentemente têm um propósito talvez um bocadinho mais agradável vou talvez elaborar um bocadinho sobre isto porque de facto há aqui algumas diferenças embora há evidentemente uma enorme semelhança a grande semelhança é que em todos estes casos em termos económicos porque eu sou economista e portanto em vez de falar de autonomia e responsabilidade eu digo simplesmente bom há uma externalidade negativa nós dizemos assim pronto isto há uma externalidade negativa e portanto quando o que nós estamos a dizer isto é a versão politicamente correta da história quando nós estamos a dizer ao automobilista porque é que ele tem de pagar tanto pelo litro de gasolina se eu quiser convencer de uma forma benévola eu digo-lhe bom tu estás a pagar tanto porque estás a contribuir também para o congestionamento para a poluição para as emissões em gases poluentes para o aquecimento global etc portanto pode ter um discurso de tal maneira devastador que ele de facto pode até deixar o carro em casa e andar de bicicleta o que seria bem melhor há também uma perspetiva menos politicamente correta e que também tem o seu algo de verdadeiro porque eu posso pensar bom mas se se a externalidade é negativa e é essa externalidade deve ser tão negativa em Portugal como em Espanha ou como noutros países mas por uma razão qualquer estranha há vários países que avaliam então essa externalidade de forma completamente diferente porque têm impostos muito mais baixos ou muito mais altos sobre esta mesma atividade e se eu me interrogar então porque é que é mais alto ou mais baixo com certeza que já não posso responder bom é por causa da externalidade que é diferente porque a tecnologia é basicamente a mesma e portanto eu também tenho um contexto não só histórico como social como político e convenhamos também é fácil cobrar impostos sobre os automobilistas por exemplo estou a usar apenas estou a usar apenas este exemplo e portanto há toda há uma há uma há uma conceptualização digamos assim teórica benévola mas há também uma versão de economia política que também convém ter em conta nestas questões há um eu tentei aqui identificar algumas questões que podiam ser interessantes mas já várias foram focadas uma fundamental parece-me é se é possível isto é importante para o desenho destas intervenções de titas corretivas evidentemente se é possível mudar ou alterar o comportamento por via fiscal eu acho que esta é uma interrogação básica nós já vimos aqui numa sessão anterior que tínhamos em Portugal eu acho que eram mais de 500 benefícios fiscais esses benefícios fiscais provavelmente pretenderiam na interpretação benévola alterar algum tipo de comportamento porque se está a beneficiar algum tipo de comportamento mas pelos vistos nós já não conseguimos perceber que o comportamento é que queria ser alterado para mais de 100 penso que os números eram estes se não eram estes eram desta magnitude e portanto isto presta-se de facto a algum abuso convenhamos porque identificar externalidades é relativamente fácil tudo pode ter quase tudo pode ter uma externalidade negativa ou positiva e portanto há sempre razões para subsidiar isto ou aquilo ou seja em nome da tal simplificação da tal complexidade e até da aceitabilidade política e social da nossa democracia nós temos de identificar grandes externalidades não é? grandes assuntos e eu penso evidentemente que o das alterações climáticas é um deles e portanto na minha opinião há vastas provas científicas desta questão e das atividades que de facto levam às alterações climáticas e da necessidade urgente de intervir e aqui a via fiscal há de ser pelo menos uma das formas de o conseguir terá um efeito não só direto como também um efeito simbólico digamos assim de nós percebermos o que está o que está em causa uma outra questão já agora é também nós podemos há pessoas que podem dizer bom mas tudo tudo bem tudo bem mas isso é para os americanos que são um grande país e para os chineses que são os responsáveis por tudo isso Portugal é um país tão pequeno poluamos muito ou poluamos pouco tanto faz errado errado porque de facto tem de haver uma coordenação económica e uma coordenação internacional e errado também porque um país não pode perder o comboio desta alteração tecnológica que vai atrás da necessidade de combater as alterações climáticas e portanto se Portugal ou outros países querem ser verdadeiramente desenvolvidos tem de ir na linha da frente e também não só nas alterações tecnológicas da forma de produção e de consumo como evidentemente em todo o aparato fiscal que acompanha essas alterações portanto necessidade da correção essa correção esses impostos têm de ser adotados quando há provas evidentes de que vão alterar comportamentos a contribuir para tal dou-se um exemplo de algo que me parece que às vezes é adotado e que eu acho que não contribui muito para alterar comportamentos é a questão da natalidade nós muitas vezes nós em Portugal temos um problema Portugal e noutros países não só de envelhecimento como de não haver muitas crianças há poucas crianças mas se vocês forem a outros países veem montes de crianças aqui quase não se veem crianças se veem velhos estamos num país de velhos e isto pode ser isto tem não sei quantos inconvenientes não só orçamentais como muitos outros e portanto tem de haver políticas públicas para alterar isto a via fiscal pode ser uma delas e muitas vezes há assim umas medidas mas eu não acredito na verdade que uma decisão tão importante como quantos filhos é que uma família tem ou como é se decida por causa dos impostos não tem sentido tem de ser por causa da forma como vivemos das alterações de uma série de outras coisas desde as relações entre homens e mulheres aos transportes à organização das cidades do trabalho etc que também aqui já se falou portanto neste caso isso é um caso em que não vale muito a pena se calhar mas noutros sim é evidente para mim que se aumentarmos o preço do tabaco ou se aumentarmos o preço do álcool isso induz menor consumo e faz com que os jovens por exemplo não comecem que é também um aspecto que pode ser pode ser importante outra questão é também que me parece que pode ser importante fala-se às vezes isso que é o que é que se faz com as receitas que nós obtemos destes impostos corretivos em alguns casos defende-se qualquer coisa como bom as receitas dos impostos sobre o tabaco deveriam ser destinadas ao cancro e ao tratamento do cancro um exemplo o que é politicamente interessante e portanto vai bem do ponto de vista político mas do ponto de vista económico ainda não faz sentido faz pouco sentido e faz pouco sentido porque isto é um bocado o dinheiro é um bocadinho como a água mistura-se todo não é portanto também não faz muito sentido eu pôr um litro de água num garrafão e dizer este litro de água é para o Rafael porque ele já está misturado com o resto da água toda não é e de igual maneira a receita fiscal já entrou nos cofres do governo e agora o governo deve utilizar essa receita fiscal para vários fins entre os quais a luta contra o cancro evidentemente e se calhar muito mais dinheiro do que o que vem do imposto sobre o tabaco que até deveria ser como também já alguém aqui disse no fim devia ser zero porque era quando as pessoas deixavam de fumar não é e portanto não tem sentido também por isso essa afetação bom estas são algumas algumas reflexões talvez um pouco desencontradas que me ocorreram a este propósito obrigado olha eu fico vendo o professor Natália aqui e é claro que esse é um assunto que valeria a gente estender e ampliar mas infelizmente não é Zé Roberto pelo horário a gente vai ter que encerrar agora queria agradecer a todos você sabe Rachid lá no parlamento quando a gente tem que encerrar uma reunião rápida nada mais a ver tratar declaro encerrada a reunião então declaramos encerrado esse painel agradecendo aqui a presença de todos os convidados muito obrigado